Dando continuidade ao programa Asfalto no Campo, que já asfaltou mais de 42 quilômetros de estradas rurais, nas comunidades de Independência, Nossa Senhora do Carmo, Passo da Ilha, São João Batista, Sede Dom Carlos e Sede Gavião, beneficiando de forma direta 19 comunidades do interior de Pato Branco, começam as obras da estrada de Fazenda da Barra. A Prefeitura já começou o trabalho de limpeza da faixa de domínio de 5 metros de cada lado da estrada para o início do processo de limpeza. Este trabalho deverá ser concluído até o mês de janeiro e a intenção do município é inaugurar o trecho de asfalto aqui da Fazenda da Barra, numa extensão de 5,5 quilômetros em março de 2020. A gente vai fazer a limpeza com a pá carregadeira, fazer todos os ajustes, deixar prontinho, para daí a licitação já estar liberada para nós fazer a partir de janeiro, e a licitação concluída a gente já inicia a aplicação aí da base, que é a Brita graduada, e depois a empresa que ganhar a licitação vai fazer a aplicação da camada de asfalto em cima desse trabalho que a gente faz. O valor total da obra será de R$ 2,1 milhões, com contrapartida financeira do município, além de mais de R$ 700 mil em serviços de limpeza e base, que serão realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Agricultura.